Shhh! Shhh! Underneath the yellow line All these rays been tryna hit a lick right now So you know I can't come outside I can see the world from... Imagina isso aqui é viralizante Oi viada, imagina eu falando isso aqui no ouvido dela Senta por moleque e vem foder vazia Bitch rainha da putologia Ela gosta porque eu conto o placo de nota Ligo pra nada, vadia me adora Eu sou 20K na loja da Pandora Deixando os autórios todo na minha bota Senta na base e vem foder com inscrição Bitch rainha da putologia Bitch rainha da putologia Ela toda suada se manda me... Toda suadinha gritando meu nome Coxa da jaga, minha nó pasturada Deixando-lhe cordo com o olho furado Olhar de vadia e hipnotizado Cabelo na régua, pique disfarçado Fodendo essa bitch Depois eu brato no meu cabeleleiro Vadia querendo, jaga o dia inteiro Balança na bunda, vira um ponteiro Todo meu estúdio só tá verdadeiro Um real nigga Yeah Minha nó pasturado com uma camuflada Debaixo da cintura peita medusa de sangra Fizem em cima desse murro menor Nunca teve nada, perdi tempo Dando fuga na bling Alguém vitica dentro do meu radinho Se buscando a brotar Isso foge pra mim Tudo isso aqui vai me subtrair Quando começa a subir no começo ao fim Tipo polonês, ela vem balançando essa bunda Qualificada na peri Levando essa bitch pra chupar uma dose de bala Dentro da minha make line Ela falou pra mim que queria foder com o Suárez Ela critica essa bitch a vontade Fazendo o desejo de todas essas patinhas Eu não sou 100% mais radiante Coste do jaca, coste americano Qual erro de sócio? Filância, sustentabilidade Muito dinheiro no meu bolso No meu telefone Putas me ligam Qual a época que cê quer comigo de novo? Já falei pra tu que não corta? Já era, não vim com essa Mundo de volta, fi Fazer Fazer da minha bota Você não passa de uma idiota Cola comigo, olha que dei a tos Jogou na antiga crítica na escola Puta safada, eu não vou te dar borra Minha professora me assiste na televisão Minha pote, olha essa tala Tá doida pra ter tudo o que eu tenho Granar aquilo que era só desempenho Fode na base, vem foder com os cria Bitch rainha da puta ou agir Fode na base, vem foder com os cria Bitch rainha da puta ou agir Aí, aí Imagina se aqui virou desante I will never forget these words With great power Comes great responsibility Here comes great responsibility Outro Tiro Tiro Se inscreva no canal. 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 E aí 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 We hop out and blow, we don't shoot at the whip Not at the casino, pockets full of chips Step in designer, bitch, you see a drip Call you the Titanic, I'm seeking your ship I feel like Woody, it stay on my hip I feel like Woody, it stay on my hip Get low or get hit, tryna run from the clip Chopper, go off, nigga, fuck, nigga, dip Yo, bitch, don't go in, this bitch tryna strip I know you a actor, boy, stick to the script Or get left in this bitch and get smoked like a zip Shots hit him up, left for fuck, nigga, stiff Lil' bitch a junkie, she asked for a sniff Caught his ass like he got here with his ratchet He asked for a ride, but let's gave him a lift Make him talk out like he ending a shift I'm sippin' lean, I don't fuck with no fifth Open him up, they thought he was a dick Ain't no block in this bitch, it's just me and my Smith Come get your hoe, man, this bitch, she a trip Come get your hoe, man, this bitch, she a trip I'm with the gang, you know we in this bitch 30 rounds in the blick, if you run, you get hit But let's go through your fit, niggas mad, I'm the shit Down the gang, we on top, we just tryna get rich Niggas be plotting and thinking they slick Gets it, bro, spin the block and he let that bitch spit Like a candle, get lit, I can't hang with no snitch And my block fell in love, she might give you a kiss When I walk in the party, got Blick in this bitch Ay, I just put the stick in that bitch This guy got a kick in the switch on that bitch I'm holding off drugs, I might trip in this bitch And I'm down the gang, you know, crib in this bitch Ay, I just wrote a hop out the zip Ay, I might hit your block in the dip We hop out and blow it or shoot at the whip I'm down the gang, I'm down the gang, I'm down the gang I'm down the gang, I'm down the gang, I'm down the gang I'm down the gang, I'm down the gang, I'm down the gang 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Cê fala que é trap, mas nem tem estilo Só tem dinheiro e cê copia gringo Ano que vem vou lançar o Renegade Veste uma mic, tá pouco safado Sou natural, vocês são Gatorade E o flow de vocês, é bem mic forçado Vários contatos no rádio do pai Sei que cê quer meu feat, pagar no Paypal Sei que quer saber pra onde é que nós vai Vamos pro baile, partindo de grau Peita de time, destaca o T-Fit Juju tá na grife, bonito demais Tapa na pita, xauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Peita de time, destaca o T-Fit Juju tá na grife, bonito demais Tapa na pita, xauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Peita de time, destaca o T-Fit Juju tá na grife, bonito demais Tapa na pita, xauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Peita de time, destaca o T-Fit Juju tá na grife, bonito demais Tapa na pita, xauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Sei que essa bitch é louca, tipo a xauri Sai do meu Nike, bitch, cê é fugaz E cê só me chama pra ganhar meu hype Hoje essa grupa me chama de pap Turei na bitch, voltei de Balmain Com bolso e tupido de nota de 100 Teu rap de bosta não te faz ninguém Hoje eu tô trap, amanhã tô também Sei que essa bitch é louca, tipo a xauri Sai do meu Nike, bitch, cê é fugaz E cê só me chama pra ganhar meu hype Hoje essa grupa me chama de pap Turei na bitch, voltei de Balmain Com bolso e tupido de nota de 100 Teu rap de bosta não te faz ninguém Hoje eu tô trap, amanhã tô também Tem valentai, me zaguade, bandido Pupu, se folgado não anda comigo Cê fala que é trap, mas nem tem estilo Só tem dinheiro e cê copia a grill Ano que vem vou lançar o Renegade Veste uma mic, tá pouco safado Sou natural, vocês são o Gatorade E o flow de vocês é bem mic forçado Vários contatos no rádio do pai Sei que cê quer meu feat, pagar no Paypal Cê quer saber pra onde é que não vai Vamo pro baile partindo de grau Peita de time Jujuta na grife, bonito demais Tapa na bitch, xauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Peita de time, destaca o t-fit Jujuta na grife, bonito demais Tapa na bitch, xauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Peita de time, destaca o t-fit Jujuta na grife, bonito demais Tapa na bitch, xauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Sei que essa bitch é louca, tipo a xauri Sai do meu Nike, bitch, sou fugazi Cê só me chama pra ganhar meu hype Hoje essa grupa me chama de pap Colei na beat, votei de Balmain Com bolsa e tupido de nota de 100 Teu hype de bosta não te faz ninguém Hoje eu tô trap, amanhã tô também Sei que essa bitch é louca, tipo a xauri Sai do meu Nike, bitch, sou fugazi Cê só me chama pra ganhar meu hype Hoje essa grupa me chama de pap Colei na beat, votei de Balmain Com bolsa e tupido de nota de 100 Teu hype de bosta não te faz ninguém Hoje eu tô trap, amanhã tô também Tem valentine, zaga de bandido Pro curso e folgado não anda comigo Cê fala que é trap, mas nem tem estilo Só tem dinheiro e cê copia gringo Ano que vem vou lançar o Renegade Veste uma mic, tá pouco safado Sou natural, vocês são Gatorade E o flow de vocês, é bem mic forçado Vários contatos no rádio do pai Sei que cê quer meu feat, pagar no Paypal Cê quer saber pra onde é que nós vai Vamos pro baile, partindo de grau Penta de time, destaca o T-Fit Juju tá na grife, bonito demais Tapa na bitch, xauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Penta de time, destaca o T-Fit Juju tá na grife, bonito demais Tapa na bitch, xauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Penta de time, destaca o T-Fit Juju tá na grife, bonito demais Tapa na bitch, xauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Penta de time, destaca o T-Fit Juju tá na grife, bonito demais Tapa na bitch, xauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Sei que essa bitch é louca tipo a xauri Sai do meu Nike, bitch, cê é fugazi Cê só me chama pra ganhar meu Rap Hoje é só gruppe me chama de PAP Creolei na beat e voltei de Balmain Com um bolso e tupido de nota de 100 O teu Rap de bosta não te faz ninguém Hoje eu sou trap e amanhã tu também Seca essa beat, éloka tipo Sh 어쨌든 Cause é do meu Nike beat, seu fugaz Cê só me chama pra ganhar meu Rap Hoje é só gruppe me chama de BAP Creolei na beat e voltei de Balmain Com um bolso e tupido de nota de 100 O teu Rap de bosta não te faz ninguém Hoje eu sou trap e amanhã tu também Tem valentine, zaguá de bandido, pucu se folgado não anda comigo Cê fala que é trap, mas nem tem estilo Só tem dinheiro e cê flop e agril Ano que vem vou lançar o Renegade Veste uma mic, tá pouco safado Sou natural, vocês são Gatorade E o flow de vocês é bem mic forçado Vários contatos no rádio do bike Sei que cê quer meu feat pagar no Paypal Cê quer saber pra onde é que na Ibai Vamos pro baile partindo de grau Feita de time, beat JuJu tá na grife, bonito demais Tapa na beat, xauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Feita de time, beat JuJu tá na grife, bonito demais Tapa na beat, xauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Feita de time, beat JuJu tá na grife, bonito demais Tapa na beat, xauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Sei que essa beat é louca, tipo a xauri Sai do meu Nike, beat Sanfugazi Cê só me chama pra ganhar meu hype Hoje essa grupa me chama de pap Abre na beat, vendei de baumen Com bolso tupido de nota de ceia E teu hype de bosta não te faz ninguém Hoje eu tô trap, amanhã tô também Sei que essa beat é louca, tipo a xauri Sai do meu Nike, beat Sanfugazi Cê só me chama pra ganhar meu hype Hoje essa grupa me chama de pap Jorei na beat, votei de Balmain Com bolso e tupido de nota de 100 O teu rap de bosta não te faz ninguém Hoje eu tô trap, amanhã eu tô também Tem valentines, água de bandido pro pulso e folgado Não anda comigo, cê fala que é trap, mas nem tem estilo Só tem dinheiro e cê copia gringo Ano que vem vou lançar o Renegade Veste uma mic, tá pouco safado Sou natural, vocês são Gatorade E o flow de vocês é bem mic forçado Vários contato no rádio Dubai Sei que cê quer meu feat, pagar no Paypal Cê quer saber pra onde é que não vai Vamo pro baile partindo de grau Peita de time destaca o T-Fit, Jiu Jú Tera Griff, bonito demais Tapa na beat, chauri da xilique, ela tá com ciúme da amiga do pai Peita de time, destaca o T-Fit, Juju tá na grife, bonito demais Tapa na beat, Chauri da Xilic, ela tá com ciúme da amiga do pai Sei que essa bitch é louca tipo a Chauri, sai do meu Nike, bitch, cê é fugazi Cê só me chama pra ganhar meu hype, hoje essa grupa me chama de bap Torei na beat, voltei de baumei, com bolso e tupido de nota de 100 Teu hype de bosta não te faz ninguém, hoje eu tô trap, amanhã tô também Sei que essa bitch é louca tipo a Chauri, sai do meu Nike, bitch, cê é fugazi Cê só me chama pra ganhar meu hype, hoje essa grupa me chama de bap Torei na beat, voltei de baumei, com bolso e tupido de nota de 100 Teu hype de bosta não te faz ninguém, hoje eu tô trap, amanhã tô também Tem valentines, água de bandido, por curso e folgado não anda comigo Cê fala que é trap, mas nem tem estilo, só tem dinheiro e cê for piagrio Ano que vem vou lançar o Renegade, deixa uma mic, tá todo um safado Sou natural, vocês são guitarra, e o flow de vocês é bem mic forçado Vários contatos no rádio Dubai, sei que cê quer meu feat, pagar no Paypal Cê quer saber pra onde é que na imbaia, vamo pro baile partindo de grau Peita de time, dá pra beat, jujuta na grife, bonito demais Tapa na beat, xauri da xilique, ela tá com ciúme da amiga do pai Tem peita de time, destaca o t-fit, jujuta na grife, bonito demais Tapa na beat, xauri da xilique, ela tá com ciúme da amiga do pai Feita de time, destaca o t-fit, juju tá na grife, bonito demais Tapa na pete, xauri da xilique, ela tá com ciúme da amiga do pai Sei que essa bitch é louca, tipo a xauri, sai do meu Nike, bitch, sou fugaz Cê só me chama pra ganhar meu hype, hoje essa grupa me chama de pap Colei na bitch, votei de Balmain, com bolso e tupido de nota de 100 Teu hype de bosta não te faz ninguém, hoje eu tô trap, amanhã tô também Sei que essa bitch é louca, tipo a xauri, sai do meu Nike, bitch, sou fugaz Cê só me chama pra ganhar meu hype, hoje essa grupa me chama de pap Colei na bitch, votei de Balmain, com bolso e tupido de nota de 100 Teu hype de bosta não te faz ninguém, hoje eu tô trap, amanhã tô também Tem valentai, me zaguade, bandido, pupu se folgado, não anda comigo Cê fala que é trap, mas nem tem estilo, só tem dinheiro e cê copia gringo Ano que vem vou lançar o renegade, vestima mic, tá pouco safado Sou natural, vocês são Gatorade, e o flow de vocês é bem mic forçado Vários contato no rádio do pai, sei que cê quer meu feat, pagar no paypal Cê quer saber pra onde é que não vai, vamo pro baile partindo de grau Dentro de time destaca o t-fit, juju tá na grife, bonito demais Taipa na beat, xauri da xilique, ela tá com ciúme da amiga do pai Dentro de time destaca o t-fit, juju tá na grife, bonito demais Taipa na beat, xauri da xilique, ela tá com ciúme da amiga do pai Dentro de time destaca o t-fit, juju tá na grife, bonito demais Taipa na beat, xauri da xilique, ela tá com ciúme da amiga do pai Dentro de time destaca o t-fit, juju tá na grife, bonito demais Taipa na beat, xauri da xilique, ela tá com ciúme da amiga do pai Sei que essa bitch é louca tipo a shorty, sai do meu Nike, bitch, cê é fugaz Cê só me chama pra ganhar meu hype, hoje essa grupa me chama de pap Torei na beat, voltei de Balmain Com bolso e tupido de nota de 100 Teu hype de bosta não te faz ninguém Hoje eu tô trap, amanhã tô também Sei que essa beat é louca tipo a shorty Sai do meu Nike, beat sem fugaz Cê só me chova pra ganhar meu rap Hoje essa grupa me chama de pap Torei na beat, voltei de Balmain Com bolso e tupido de nota de 100 Teu hype de bosta não te faz ninguém Hoje eu tô trap, amanhã tô também Tem valentai, me zaguade, bandido Pupu se folgado, não anda comigo Cê fala que é trap, mas nem tem chill Só tem dinheiro e cê fofa e agrio Ano que vem vou lançar o Renegade Veste uma mic, tá pouco safado Sou natural, vocês são Gatorade E o flow de vocês é bem mic forçado Vários contatos no rádio Dubai Sei que cê quer meu feat pagar no Paypal Cê quer saber pra onde é que não vai Vamos pro baile partindo de grau Peita de time, beat, juju tá na grife Bonito demais Tapa na beat, xauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Peita de time, destaca o t-fit Juju tá na grife Bonito demais Tapa na beat, xauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Peita de time, destaca o t-fit Juju tá na grife Bonito demais Tapa na beat, xauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Sei que essa bitch é louca tipo a xauri Sai do meu Nike, bitch, sou fugaze Cê só me chama pra ganhar meu hype Hoje essa grupa me chama de pap Cora na beat, xauri da xilique Eu tô na beat, xauri da xilique, xauri da xilique Ano que vem vou lançar o Renegade Veste uma mic, tá pouco safado Sou natural, vocês são Gatorade E o flow de vocês, bebê mic forçado Vários contatos no rádio do pai Sei que cê quer meu feat, pagar no paypal Cê quer saber pra onde é que nós vai Vamos pro baile partindo de grau Peita de time, destaca o t-fit Juju tá na grife Bonito demais Tapa na beat, xauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Sei que essa bitch é louca tipo a xauri Sai do meu Nike, bitch, cê é fugaze Cê só me chama pra ganhar meu hype Hoje essa grupa me chama de pap Clorei na beat e voltei de Balmain Com bolso e tupido de nota de 100 Teu hype de bosta não te faz ninguém Hoje eu tô trap, amanhã tô também Sei que essa beat é louca tipo a shouty Sai do meu Nike, beat, safo gase Cê só me chama pra ganhar meu hype Hoje essa grupa me chama de pap Clorei na beat e voltei de Balmain Com bolso e tupido de nota de 100 Teu hype de bosta não te faz ninguém Hoje eu tô trap, amanhã tô também Tem valentão, me zaguade, bandido Pupu, se folgado não anda comigo Cê fala que é trap, mas nem tem estilo Só tem dinheiro e cê copia a grill Ano que vem vou lançar o Renegade Veste uma mic, tá pouco safado Sou natural, vocês são o Gatorade E o flow de vocês é bem mic forçado Vários contatos no rádio Dubai Sei que cê quer meu feat pagar no Paypal Cê quer saber pra onde é que não vai Vamo pro baile partindo de grau Peita de time, beat, jujuta na grife Bonito demais, tapa na beat Chauri da xilica, ela tá com ciúme Da amiga do pai, peita de time Destaco, beat, jujuta na grife Bonito demais, tapa na beat Chauri da xilica, ela tá com ciúme Da amiga do pai, peita de time Destaco, jujuta na grife Bonito demais, tapa na beat Chauri da xilica, ela tá com ciúme Da amiga do pai Sei que essa bitch é louca, tipo a Chauri Sai do meu Nike, bitch, sou fugazi Cê só me chama pra ganhar meu hype Hoje essa group me chama de pap Correi na beat, votei de Balmain Com bolso e tupido de nota de 100 Teu hype de bosta não te faz ninguém Hoje eu tô trap, amanhã tô também Sei que essa bitch é louca, tipo a Chauri Sai do meu Nike, bitch, sou fugazi Cê só me chama pra ganhar meu hype Hoje essa group me chama de pap Correi na beat, votei de Balmain Com bolso e tupido de nota de 100 Teu hype de bosta não te faz ninguém Hoje eu tô trap, amanhã tô também Tem valentine, zaguá de bandido Pro curso empolgado não anda comigo Cê fala que é trap, mas nem tem estilo Só tem dinheiro e cê copia gringo Ano que vem vou lançar o Renegade Veste uma mic que tá pouco safado Resumo natural, vocês são Gatorade E o flow de vocês, é bem mic forçado Vários contatos no rádio do pai Sei que cê quer meu feat, pagar no paypal Cê quer saber pra onde é que nós vai Vamos pro baile, partindo de grau Penta de time, destaca o T-Fit Juju tá na grife, bonito demais Taipa na beat, Chauri da xilica Ela tá com ciúme da amiga do pai Penta de time, destaca o T-Fit Juju tá na grife, bonito demais Tapa na beat, Chauri da xilica Ela tá com ciúme da amiga do pai Penta de time, destaca o T-Fit Juju tá na grife, bonito demais Tapa na beat, Chauri da xilica Ela tá com ciúme da amiga do pai Penta de time, destaca o T-Fit Juju tá na grife, bonito demais Tapa na beat, Chauri da xilica Ela tá com ciúme da amiga do pai Sei que essa bitch é louca tipo a shorty Sai do meu Nike, bitch, cê é fugaz Cê só me chama pra ganhar meu hype Hoje essa grupa me chama de pap Colei na beat, voltei de baumei Com bolso e tupido de nota de 100 Teu hype de bosta não te faz ninguém Hoje eu tô trap, amanhã tô também Sei que essa beat é louca tipo a shorty Sai do meu Nike, beat, surf o gás E você só me chama pra ganhar meu rap Hoje essa grupa me chama de pap Colei na beat, voltei de baumei Com bolso e tupido de nota de 100 Teu hype de bosta não te faz ninguém Hoje eu tô trap, amanhã tô também Tem valentimes, água de bandido Pupu, se folgado não anda comigo Cê fala que é trap, mas nem tem estilo Só tem dinheiro e cê flop e agrio Ano que vem vou lançar o Renegade Beste uma mic, tá pouco safado Sou natural, vocês são Gatorade E o flow de vocês, DB mic forçado Vários contatos no rádio Dubai Sei que cê quer meu feat, pagar no Paypal Cê quer saber pra onde é que não vai Vamos pro baile, partindo de grau Peita de time, beat, juju tá na grife, bonito demais Tapa na beat, xauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Peita de time, destaca o t-fit Juju tá na grife, bonito demais Tapa na beat, xauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Peita de time, destaca o t-fit Juju tá na grife, bonito demais Tapa na beat, xauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Sei que essa bitch é louca tipo a xauri Sai do meu Nike, bitch, sou fugazi Cê só me chama pra ganhar meu hype Hoje essa grupa me chama de pap Curei na beat, votei de Balmain Com bolso e tupido de nota de 100 Teu hype de bosta não te faz ninguém Hoje eu tô trap, amanhã tô também Sei que essa beat é louca, tipo a shorty Sai do meu Nike, beat sem fugaz Cê só me chama pra ganhar meu hype Hoje essa grupa me chama de pap Curei na beat, votei de Balmain Com bolso e tupido de nota de 100 Teu hype de bosta não te faz ninguém Hoje eu tô trap, amanhã tô também Tem valentão, zágua de bandido Pupu se folgado não anda comigo Cê fala que é trap, mas nem tem estilo Só tem dinheiro e cê copia gringo Ano que vem vou lançar o Renegade Veste uma mic, tá pouco safado Sou natural, vocês são o Gatorade E o flow de vocês, é bem mic forçado Vários contatos no rádio Dubai Sei que cê quer meu feat, pagar no Paypal Sei que quer saber pra onde é que não vai Vamo pro baile, partindo de grau Peita de time, destaca o T-Fit Juju tá na grife, bonito demais Tapa na beat, xauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Peita de time, destaca o T-Fit Juju tá na grife, bonito demais Tapa na beat, xauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Peita de time, destaca o T-Fit Juju tá na grife, bonito demais Tapa na beat, xauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Peita de time, destaca o T-Fit Juju tá na grife, bonito demais Tapa na beat, xauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Sei que essa beat é louca, tipo a xauri Sai do meu Nike, beat, cê é fugaz Cê só me chama pra ganhar meu hype Hoje essa grupa me chama de pap Torei na beat, voltei de baumei Com bolsa e tupido de nota de seio Teu hype de bosta não te faz ninguém Hoje eu tô trap, amanhã tô também Sei que essa beat é louca, tipo a xauri Sai do meu Nike, beat, cê é fugaz Cê só me chama pra ganhar meu hype Hoje essa grupa me chama de pap Torei na beat, voltei de baumei Com bolsa e tupido de nota de seio Teu hype de bosta não te faz ninguém Hoje eu tô trap, amanhã tô também Tem valentines, água de bandido Pupu se folgado, não anda comigo Cê fala que é trap, mas nem tem estilo Só tem dinheiro e cê copia a grill Ano que vem vou lançar o Renegade Deixa uma mic, tá pouco safado Sou natural, vocês são Gatorade E o flow de vocês, é bem mic forçado Vários contatos no rádio Dubai Sei que cê quer meu feat, pagar no Paypal Sei que quer saber pra onde é que não vai Vamos pro baile, partindo de grau Peita de time, beat, jujuta na grife Bonito demais Tapa na beat, xauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Peita de time, destaca o t-fit Jujuta na grife, bonito demais Tapa na beat, xauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Peita de time, destaca o t-fit Jujuta na grife, bonito demais Tapa na beat, xauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Sei que essa bitch é louca, tipo a xauri Sai do meu Nike, bitch, sou fugazi Cê só me chama pra ganhar meu hype Hoje essa group me chama de pap Colei na beat, voltei de baumem Com bolso e tupito de nota de cem E teu hype de bosta não te faz ninguém Hoje eu tô trap, amanhã tô tão bem Sei que essa bitch é louca, tipo a xauri Sai do meu Nike, bitch, sou fugazi Cê só me chama pra ganhar meu hype Hoje essa grup me chama de pap Colei na beat, voltei de baumem Com bolso e tupito de nota de cem E teu hype de bosta não te faz ninguém Hoje eu tô trap, amanhã tô tão bem Tem valentões, água de bandido Pupu se folgado não anda comigo Cê fala que é trap, mas nem tem estilo Só tem dinheiro e cê ficou piadinho BBS Melody BBS Melody